Futebol Jovem Pan. Informação e comentários. Um time de craques que tocam de primeira. Reportagem, opinião. Futebol é na Pan. Seleção Brasileira quebra tabu contra o Paraguai e iguala feito da campanha rumo à Copa de 1970. Acompanhe com Pedro Marquês. Com gols de Neymar e Lucas Paquetá, a seleção venceu o Paraguai fora de casa pelas eliminatórias e igualou o melhor início na competição de todos os tempos. Ao todo, são seis jogos e seis vitórias. Fora de campo, o que todos esperavam. Após a partida, os jogadores publicaram uma nota conjunta nas redes sociais e fizeram críticas à organização da Copa América. No manifesto, os atletas dizem que por diversas razões, sejam elas humanitárias ou de cunho profissional, estão insatisfeitos com a condução do torneio, fosse ele sediado tardiamente no Chile ou mesmo no Brasil. Em outro ponto da carta, o elenco frisa que em nenhum momento quis tornar essa discussão política e que se manifestaram para evitar notícias falsas. Por fim, o grupo ressaltou que é contra a organização da Copa América, mas nunca vão dizer não à seleção brasileira. O técnico Tite conversou com a imprensa e evitou falar do assunto. O Brasil volta a campo no domingo, às 18 horas, pelo primeiro compromisso da Copa América contra a Venezuela.